Ai, ai, família, esse é um vídeo muito especial, então seja bem-vindos, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo, mas antes de mais nada, já me segue no Instagram aí, arroba Rafa Nunes com SZ, já se inscreve no canal se tu caiu de paraquedas, não sabe o que tá acontecendo, galera, mano, eu não acredito, mano, assim ó, como criador de conteúdo eu fico muito feliz porque a gente bateu 2 mil vídeos essa semana, galera, foi domingo que a gente bateu 2 mil vídeos, ou foi sábado, eu acho que foi sábado que a gente bateu 2 mil vídeos, enfim, lembrando, deu soluço aqui, meu Deus, muita emoção, quase parei, lembrando, 2 mil vídeos postados, porque a gente tem muito vídeo no privado que vai sair, né, a programação de vídeos até, por exemplo, shorts tem programado até maio, final de maio, então, mano, se fosse juntar os que estão no privado também daria muito mais, mas batemos 2 mil vídeos, galera, cara, nunca pensei que eu chegaria nesta marca e eu pretendo chegar aos 3 mil, 4 mil vídeos, 5 mil vídeos, mano, 10 mil vídeos, é isso que a gente busca aqui nesse canalzinho lindo, enfim, eu vou mostrar pra vocês, mas primeiramente eu queria agradecer todo mundo que assiste os vídeos, que tá aqui vendo esse vídeo, mano, é porque, cara, não é sempre que um canal bate 2 mil vídeos, e, mano, é, só tenho a agradecer pra vocês pela, eu só continuo, como eu falei, porque eu tenho apoio de vocês, mano, então, de coração, muito obrigado, porque sem vocês, eu não seria nada, sem vocês, eu não seria Rafa Nunes aqui, que grava pra vocês e, enfim, e gravou esses 2 mil vídeos, então, obrigado de coração mesmo, galera, enfim, chega de puxar o saco de vocês, mas, enfim, tem que dar aquela, aquela puxadinha gostosa, aquela puxadela, né, mano, pra vocês, inclusive, bora monitorar o canal aqui, que, mano, assim, ó, estamos chegando aos 2 milhões de visualizações, e vai ter um vídeo especial, vou estourar balão, champanhe, você tá maluco, vai ser um negócio de louco, então, bora maratonar o canal e ajudar a gente a bater 2 milhões logo, tá quase, gente, você tá com a beiradinha, sua beiradinha, 95%, digamos assim, então, gente, olha isso, na moral, estamos aqui no meu lindo canal, inclusive, a gente tem que repaginar ele, mano, tem que dar repaginada nessa, nesse negócio aí, na minha fotinho, né, ô, ô, agora a gente tá com uma iluminação top, dá pra fazer um negócio só, delícia, né, enfim, galera, vídeos novos toda semana, na verdade, vídeo novo todo dia, né, já tem que mudar isso aqui, mano, é vídeo novo todo, vídeos novos todos os dias, já, já tem que mudar, já tá, já tá antigo, enfim, galera, a gente posta muito vídeo, mano, muito reels, muito, muito shorts, né, eu falei reels do nada, muito shorts, muito nerd hack todos os dias, muitas lives de Minecraft, mano, muita live mesmo, muito Rafa joga, cê tá maluco, Rafa joga, muito videozinho de rocks, né, mano, inclusive aqui, ó, cupom Rafa Nunes, usa aí, dá 15% de desconto em todo site, aquele merchanzinho básico, né, usa meu cupom aí, ó, é muito bom, enfim, gente, muito quanto ganha também, a gente tava fazendo, né, agora a gente tem uma parada, tem envios que fazem sucesso, eventos, galera, tem muita coisa, muita coisa, então, pra vocês verem que a gente grava todo dia mesmo, mesmo, olha aqui, vídeos, se a gente for em vídeos, cara, é muito vídeo, gente, é muito vídeo mesmo, por dia, olha isso, é muito shorts, com, meu Deus do céu, com, um vídeo misturado, mas, enfim, galera, não era isso que eu queria dizer pra vocês, o que eu queria dizer pra vocês, é que, olha isso, tu bota Rafa Nunes, vai aparecer ali, ó, 2009 vídeos, tá vendo ali, tão vendo, 2009 vídeos, gente, é vídeo bagarai, comenta aí, não, na moral, 2 mil vídeos não é pra qualquer um, né, mano, eu mereço parabéns, comentem aqui embaixo, parabéns, mano, parabéns Rafa, parabéns pra você, happy birthday, não é happy birthday, é feliz aniversário, é parabéns para o Rafa, por bater 2 mil vídeos, maratona o canal, pra gente bater 2 milhões de visualizações, visualizações, você tá maluco, enfim, gente, então, aqui, ó, voltando pro meu canalzinho, deixa eu botar aqui, ó, sobre, no sobre, a gente tá, primeiramente, a gente tá quase chegando aos 25 mil inscritos, né, tá quase, tá quase, me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes, mas não é isso que eu queria ver, mano, aqui, ó, 1 milhão 896 mil visualizações, gente, tá ali, ó, na beiradeta, mano, tá quase, quase 2 milhões de visualizações, a gente vai bater, eu tenho fé, galerinha, eu queria falar também das playlists, mano, eu arrumei bonitamente pra vocês, humor duvidoso, exclusivos para membros, tem, aqui, ó, mano, vira membro aí do canal, tem vídeo exclusivo pra vocês, vídeo delícia, vídeo dos bastidores, vídeo mais da minha vida, que eu faço coisa aí, a meter por azar e se tá maluco, eu troco assim, ó, aí, não, brincadeira, não tem coisa assim que é, não pode, mano, aqui é Family Friends, mas tem muita coisa gostosa, tem playlist de Pokémon, Rafa, ah, mano, você grava muito Minecraft, mas eu gosto mesmo de Pokémon, tem playlist de Pokémon, mano, aqui a gente tenta agradar todo mundo, Rafa, eu gosto de, de reações, eu gosto de Nerd React, mano, tem Rapzinho Geek que eu reajo, que é na playlist Nerd React, tem Vlog Raiz, mano, tem muita coisa, muita coisa mesmo, tem unboxing, ah, eu gosto de ver unboxing, tem unboxing, eu gosto de, de vlog, tem o Vlog Raiz, vai ver, enfim, gente, tem muito, muito conteúdo, vamos botar aqui no início, enfim, a gente tá fazendo uma saga de Priston Tale, cara, tem muito vídeo, gente, isso que eu queria dizer pra vocês, e voltando aqui, eu só tenho a agradecer mais uma vez, porque, mano, eu não faria tudo isso de vídeo se ninguém assistisse, se ninguém me apoiasse, então obrigado pelo apoio de vocês, é 10 pessoas que tão me apoiando, mano, essas 10 pessoas que tão fazendo eu me motivar e criar conteúdo, então muito obrigado pra você que tá acompanhando até aqui, pra você que acompanha o canal, acompanha os vídeos, acompanha as lives, obrigado de coração, como eu falei, o canal só existe por causa de vocês, então, gente, no fundo do meu coração, mais uma vez, obrigado, então, bora bater 3 mil, imagina, mano, 3 mil vídeos, você tá maluco, será que eu consigo, será que eu consigo até o final do ano, a gente grava igual louco aqui, mano, aqui é brau, 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 vídeo, gravação, vídeo, gravação, então, gente, obrigado mais uma vez, então, não esquece, bora maratonar o canal, nossa, tô falando muito rápido, bora maratonar o canal, estamos chegando a 2 milhões, mano, 2 milhões de visualizações, é 2 milhões, mano, você tá maluco, tem noção disso? Enfim, deixa o seu like, obrigado, valeu, falou e fui!